Demora mais pra sair mais insano O tempo completa, o fechado e cada plano Nova fase no quarto templo e ciclo compondo Memória fraca, mas não esqueçam de escondo As lembranças ao sombre, você estava fechado Em cada verso lacrado Uma track vai pro forno, mais um rap atracado Desse cais ao outro porto, prendo o prém, solto o solto Segura essa de tronco, verso sangrentos na dor Brancos na felicidade, frases escuras de amor No preto dessa insanidade Uma vida apolidada e na resistência dessa guerra Estorrendo no suor, cada faixa que foi eterna Nego cai de paraquedas Mas se fode nos espreitos, o caminho começa logo Mas termina no estreito, quarto templo e simbiose Os pilares da muralha A madruga e o assobio, no voo da raza e a mortalha Passo sem falhar, poder me dominar Hoje estou de frente ao mar Lembro tudo o que passou Busco a minha fé Não dessa tela, se faz tela extravidão high-tech Sua vida em mais um terra, cada rap mais uma fera Que foi solta nessa selva A língua é banquete, o sistema é sobremesa Navalha é estilete que vem testar sua destreza Sai pra lá negativismo positivo põe a mesa Carta virada do baralho pra separar o coringa A essência desse sangue foi injetada de seringa Se não tem talento swinga Vai triumar firma Aqui ninguém toma esse dom que veio da vida Passo sem falhar, poder me dominar Hoje estou de frente ao mar Lembro tudo o que passou Busco a minha fé Seja o que Deus quiser Hoje estou bem mais feliz Sendo um eterno aprendiz Salve Toton, irmão Respeito de mais de uma década, compadre Pensamentos engroviados Satisfação total Tamo junto, irmão Até o rei cair no tabuleiro É nóis, guarda os templos Do mato Amanajé De a quem quiser